Depois não negocia Baixou né? Aí ó Aí! Firmou! Firmou Não é tão grande Uh Pacão! Toma a linha Paca Aí ó Agora que ele sentiu fi Ah garoto Eu falei que eu ia arremessar lá Depois nós ia negociar a saída dele né Marlon Sorte que ele veio para fora para bater Olha aí que Paca bonito cara Paca 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 É violento demais esse peixe galera Tu vê nem é um peixe tão grande Na verdade não é grande né Um peixe pequeno Mas é muito brabo Muito agressivo Olha aí Ah garoto vem cá Bora a gente achar um na barranca aí Calma moço Tu caiu em mãos certas meu filho Tá Deu já? Pegou do lado Por isso que ele tá Tão brabo Vem cá Vem cá garoto Vem cá Vem cá Aí moçada Esse é O Paquinha Aqui do Juma E esse tá Paca Paca puro Olha só que coisa linda cara Que pintura né? Peixe lindo Vamos tirar a isca aqui Vamos tirar aqui Pegou do lado dele Ele errou três vezes Isca na água Aqui ó Tá espocando peixe Pra tudo quanto é lado aí ó Aí Paquinha Coisa mais linda esse peixe Nossa Vamos lá? Cheirinho Coisa boa Logo de manhã cedo Ah então Vamos lá pessoal Aqui o lugar é impressionante mesmo Vamos ver se a gente tinha um peixe grande aí Tá batendo peixe pra tudo quanto é lado Uma hora ele acerta nossa isca Vamos lá? Boa Marlon Valeu E aí carinha Você tá bom? Quer um refri? Ah tu é do malandro é? Pode beber moço Não é pra guardar não E aí? Tranquilo? Tu que é o tal do pegador tipo naré aí? Certo? Fiquei sabendo que você pega ele no dente E aí você passa? Aham O que? Essa aqui é uma meia água Isso aqui é uma chap chap Sabe o que é chap chap? Não? Chap chap é a hélice Chap 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 Pô valei mais É pra ir mais Olha quem é esse? Isso de bom aí, obrigado Uma beleza Já era Isso de bom Esse é bom Esse é bom Aí ó, banho já E aí Valeu pela coca agora Valeu a... Lindo, cara Lindo, 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 lindo Que cor linda Olha É ele, cara Era ele que nós tava atrás Era ele É ele que bateu aqui Nossa, que coloração linda desse peixe Eu preciso mostrar ele pra vocês Olha Você achou ele, Filipão Charutou limão Que peixe lindo Olha o tamanho da fera Nossa, que peixe lindo, irmão Um dos peixes mais lindos que eu já vi Nossa Ah, ele tá com a isca todinha Caraca, Filipão Olha a cor dele, Filipão Top É um dos peixes mais lindos que eu já vi Mano, ele não consegue brigar Porque ele charutou inteirinho a isca Pode pegar no Boca Griffith? Vou pegar no Boca Tá lindo, Filipão Lindo, Filipão Hã? Um verdeado meio amarelado, né, Filipão? Que coisa linda Que peixe lindo Ah, Rio Juma Vem cá, bebê Tá muito caro, na verdade, do teu tamanho Era esse que você tava atrás, Filipão Era esse que eu tava atrás Esse aí é o verdadeiro, hein, Filipão Mostra a massa Mostra o bitelão aí pro rapaziada, Filipão Esse é o verdadeiro Tucunaré Açu do Rio Juma, meu filho Ah, moleque Cara, que coloração linda Olha o tamanho da cabeça desse peixe O corpo dele tá pequeno Olha a cabeça desse peixe Pega o olho dele aí, ó Esse é o famoso Tucunaré Açu Cara, que peixe lindo Galera, eu estranhei bastante porque ele não brigou Foi um peixe que se rendeu muito rápido Nossa, eu não sei se é porque é isso que ele tava cravada Na boca dele, mas olha aí, ó Nossa, velho A gente tinha visto ele Bater numa piaba ali Eu falei, não, vamos pegar no drop ali que vai dar certo Não dê outro Rapaz Galera, vamos fazer umas fotos dele aqui Medir ele, que se der mais de 80 eu tenho contas a pagar Mas não vai dar mais de 80 Deve dar seus 70 aí 5 O que tu acha? Por aí, cara É, né? Sim Galera, vamos tirar uma fotinha aqui A gente já volta Cara, ele tá muito magro, mano A cabeça dele é de peixe de 2kg a mais, mano Esse aí dá uns 10kg É, cara Ele tá bem magro Aí, pessoal Deixa eu tirar umas fotos dele Pra quem tá vendo o Instagram não viu ainda Vou botar a régua aqui A gente vai tirar ele aqui pra vocês Pra gente medir Eu chutei 75, mas eu acho que eu errei, viu? Acho que ele é um pouquinho maior Ele tá bem magro Olha aí, ó Mais um aqui no Rio Juma, meus amigos Vem cá, garoto Vamos ver Zeradinho Rapaz, tu acertou, hein? 78 Marlon acertou Eu errei por um pouquinho aí, ó Pode ver, galera Olha o tamanho da cabeça dele E como o corpo ele tá esguio Peixe que tá bem magro Deu 78 Esse aqui é um peixe pra Dar seus 8kg, né Marlon? Quando ele tá bem gordo Sim, cara E deve ter uns 6kg, eu chuto aqui Vamos lá 78, meus irmãos Vamos oxigenar ele aqui E deixar ele sair Bem sadio Bem sadio Bem sadio Marlon, acho que tu não conhece, mas Apesar que tu vê os vídeos lá, mas Eu sempre tenho que dar uma cheiradinha nesse bicho Claro Ah, garoto Bocão, hein, cara Que bocão, né? Olha só, galera Olha isso É um peixe que era pra ser bem mais gordo Sim Mas ele tá comendo Porque a gente viu ele comer Então Ele vai se recuperar É uma fase Então agora Nós vamos soltar Muito lindo, hein, Filipão Que lindo peixe Tá bem enérgico Vamos lá, meu garoto Por 2cm tu não ganhou cenzão, hein? Temos que ir atrás do teu cem pila Vamos lá, valeu? As luas estão piscando Larry? Saúde Tomar um tapo E aí? Bateu mais um recorde ou não? Eu pensei que você não ia vir Pegamos, pegamos sim Como que eu não ia vir? Tá doido? Eu falei todo dia Pegando a moto que começou Ah, entendi Hoje já foi uma traída Que isso? Mas foi um só Mas magro, 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 magro Coisa feia Deu até dó, velho De magro que tava A cabeça era gigante O meu corpo velho Não vem com essa Que você Tô falando, mano Você é organizador Você não tá na disputa Como não? Não, não tá, não Ué Você não vai pagar também? Você não vai pagar Mas não vai ganhar Não, ué Olha o tamanho da capa Quer ver a outra foto de pé? Que lhe parece bem? Aqui, ó Olha o tamanho da cabeça E ela tomando o corpo Tá vendo como ele tá magro? Olha só aqui, ó É um Magro, magro, magro Devia dar uns 6kg É um peixe pra dar 70kg É pra dar 8kg Quanto quilos? Deu uns 6kg Eu chuto Mas nem brigou, cara Sabe que ele briga Só pesou 78kg deu É um peixe de 8kg 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 E aí? Tá bom? É um peixe de 9kg 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 Ai ai É um peixe de 9kg 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 Não é pra ele não É um peixe de 10kg É um peixe de 9kg Não é pra ele não É um peixe de 10kg Não era marcado O que bicho? O brabo O brabo Esse é o brabo Esse é o brabo Esse é o famoso brabo Agora vocês vão ver o salsinho Que ela vai fazer Que ela não sabe ficar quieta Olha Olha aí pessoal, caraca, famoso macaco d'água, esse é bruto, e esse é grande já, só que passa de três quilos, esse aqui é um peixe galera que vocês não podem desprezar na Amazônia, é muito divertido, briga muito, bate firme na isca, sempre dá muito salseiro cara, peixe que é muito gostoso de brigar, e olha só, bate em isca grande, não tem dó de bater na isca, olha aí ó, famoso macaco d'água, show, agora soltar ele aqui, vem cá, se dá um cheirinho só no tucunarela, vamos dar um cheirinho nele, vai não desprezar, de longe, só para garantir, esse bicho é muito brabo, queria muito que ela saísse devagarinho, mas não sei se ela vai colaborar, olha aí, normalmente em estrutura de raseiro pessoal, assim ó, raseirão com pauleira caída, ela é muito fácil encontrar, então sempre que você estiver batendo uma raseirão desse aqui, a chance de achar uma é certo, fechou? Bora lá, a gente achou que era um tucuna grande, mas era um aroá anã grande, valeu! E aí 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 I E aí E aí Uhul! Caraca, mano! E o bicho? Bom demais! Sará, sará! Tá com machucadão aqui! Arra, caroço! Ele tá com machucadão em mim! É! Mas tu vê, já tá comendo de novo! Será que a pomidinha? Não, precisa! É menor que o que a gente já tem! Vai meu filho, vai! Vai que a foto já tá aí! Contando uma história dessa... De que eu tinha feito um arremesso pra pegar uma traíra e peguei um tucunaré Tá aqui mais um! Coincidência, cara! Coincidência! Cara, o que briga esse paca, bicho! Nossa! Os paca, eles são famosos por isso, né, cara? Muito! Paca é brigador! Olha só! Calma! Tu já deu teu show! Que ainda dá show mesmo! Não tem jeito! Um pouquinho de linha pra ele aqui! Deixar ele planchar! Vou até pôr o bonezinho da sorte aqui que eu tava sem! Tava contando uma história aqui pro Marlon! Tinha acontecido de eu arremessar num pontinho assim e falar Vou pegar uma traíra! E estourou um 68 naquela vez! Agora não é um 68! Mas é um bom peixe também! Vem cá, cara! Pranchou? Então vem cá! Vem cá pro tio! Opa! Vem cá! Vem cá! Rapaz, essa isca se pagou hoje, viu? Essa aqui tá na hora extra hoje já! Nossa Senhora! Obrigado, mano! O Guia tá esperto nas cagadas do cara! Vem mandar uma vara pra dentro da água! Rapaz, e a gente na entrada eu bati ali! Ele não bateu! Agora na saída eu mandei de novo ali! O bichinho não resistiu ao trabalho malemolente da Sarasara 120! Olha aí! Mais um belo pacoso! Rapaz, que peixe bonito! Vou até aproveitar e vou tirar uma foto dele, galera! E aí depois a gente solta! Aqui vai ser a foto, ó! Pera! Aí, ó! Beleza! Foto tirada! Depois eu tiro o take da GoPro! E vou mandar ele pra vida aqui, ó! Carotão! É, tu já ia falar! Tá esperto, mano! Rapaz, hoje foi muito bom! Pegamos vários desses pacas aqui! Um dia muito bom de pesca! Perutinho! Você já deu emoção pra mim! Agora você vai voltar lá! Vai comer bastante! Que semana que vem vem mais gente pra pescar com você! Vai! Vai! Olha só, velho! Essa é a melhor hora da pescaria! Soltar o peixe? Não! Tomar uma! Tchau! Tchau!